Oi gente, eu sou a Melda Capricho e hoje a gente tá aqui pra entrevistar o elenco da nova Malhação, Toda a Forma de Amar. Tudo bom, Alanis? Como você tá? Tudo bem, tô ótima. O que você acha que você tem em comum com a sua personagem? A gente tem essa maturidade, a gente se coloca no mundo de formas diferentes, claro, mas acho que a maturidade e a força aterrada é incomum. Cara, então, o Felipe, né, meu personagem, ele tem uma coisa que ele se preocupa muito com o ser humano e ele tem uma visão diferente pro ser humano. Ele não só olha a pessoa querendo, tipo, querendo se dar bem ou então querendo tirar vantagem, ele olha o ser humano pelo ser humano, pelas necessidades que o ser humano precisa, ele gosta de ajudar as pessoas. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem em comum. E o que você acha que foi mais difícil no papel? Mais difícil é essa transformação, porque eu sou uma menina que eu sou muito vaidosa, sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de cuidar do cabelo, sempre gostei de cuidar da pele, gostava de ir na manicure. E a gente não tem nada dessas vaidades, então eu tive que entender um lado, que é um lado maravilhoso, que é você se desprender de algumas coisas que podem se tornar fúteis, que eu acho, assim, eu vejo, assim, agora, que pra mim era muito importante que hoje, entrando no corpo dela, eu vejo que algumas coisas eram, tipo... E que ela releva, porque a vida é muito mais gostosa pra viver do que pra ficar se importando com algumas coisas, entendeu? Então, eu comecei a ver algumas coisas por outro ângulo, assim, que eu falava, nossa, precisa, nossa, eu tenho, nossa, eu quero. Mas por que se eu posso fazer outra coisa? Por que se eu posso estar lá na praia? Por que se eu posso estar fazendo isso, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu tô muito bem, galera. Foi difícil, foi muito complicado. Sabe, eu tive que parar de usar a unha postiça, foi muito doloroso, foi uma parte dolorosa da minha vida. Brincadeira, não vou ser doloroso, não. Eu acho que, de verdade, existe algo que é uma dificuldade, mas é muito prazeroso que tem no meu papel, que eu acho que é responsabilidade, sabe? Eu vim do underground, né? Eu vim, tipo, de roda de rima, de um universo onde a gente quer muito dizer o que a gente quer dizer, sem se importar muito com o que vão pensar. O underground, ele vem muito disso. Agora, quando você tá lidando com mainstream e com adolescentes, eu sinto, eu reflito sobre essa responsabilidade todos os dias. Sobre que ela tá numa tela de uma televisão falando pra milhares de garotas que provavelmente passam pelo que eu tô retratando e tendo fenótipos parecidos com o meu e tendo ali a oportunidade de enxergar os sonhos e as coisas, porque eu sempre fui muito viciada em entretenimento. Eu sempre procurei séries, assim, tipo, eu tava comentando aqui antes com vocês que eu gostava muito da Zendaya e de tudo isso, porque eu via ela, uma menina parecida comigo, e aquilo me motivava muito, eu ficava muito empolgada. Então, acho que essa responsabilidade é a mais difícil dentro dessa profissão, fazer isso com... de uma forma que eu consigo honrar as meninas, tá ligado? É isso. Agora a gente vai fazer um jogo. É muito simples. Você pega dois papeizinhos que vão estar dentro da caixinha. Cada um vai ter uma situação que você passou pela primeira vez. E aí você conta um pouco sobre essa situação. Pode ser? Tá. Tô nervosa, gente. Vamos expor na internet. Primeiro dia de aula no ensino médio. Nossa Senhora, meu primeiro dia de aula no ensino médio. Foi uma loucura, muito loucura, porque eu lembro que eu fui estudar... Fui na Baixada, inclusive, onde a Jaqueline reside, ali na Baixada Fluminense. E eu fui, eu mudei com a minha melhor amiga. A gente falou, a gente vai estudar lá, longe de tudo e todos, entendeu? Porque é isso, porque outra escola que a gente ia... A gente não... A gente sabia que não ia gostar de ninguém. E eu fui... E eu fiz esse plano inteiro. Tipo assim, nessa escola que eu ia, tinha a minha melhor amiga. E essa outra menina era a minha melhor amiga que eu fiz nessa escola. Eu cheguei lá, eu fiquei numa sala separada das duas. As duas viraram melhores amigas e eu fiquei separada das duas. Deu tudo errado. Com um bando de gente que eu não conhecia. E eu sempre fui um pouco... Antes social não parece assim, eu superei essa fase, mas eu era muito a pessoa ali. Não gosto de falar com as pessoas, então foi muito intenso. Primeiro dia de aula no ensino médio. Viagem internacional. Minha primeira viagem internacional foi... A trabalho. Ano passado, inclusive. Quando eu fui para o Uruguai. Foi, acho que é a minha única viagem também. Para o internacional. E o Uruguai é uma vibe maravilhosa. É lindo, um lindo lugar. Vocês estão em um jogo da capricha. Eu não estou acreditando isso. Nossa, eu vou postar no Instagram até dizer chega esse take que eu abriu no jogo da capricha. Primeiro trabalho como ator e atriz. Gente, vou contar a minha trajetória para vocês. Eu sou uma pessoa que eu vim do interior. E olha que bizarro. Eu quis começar a fazer teatro por causa do Michael Jackson. Eu sou fascinada maluca nele, gente. É assim, num grau que vocês não têm noção. Eu sou muito maluca do Michael Jackson. Quando eu era criança, minha mãe não tinha paciência de ficar assistindo, tipo, desenho comigo e com meu irmão. Ela colocava o clipe do Michael Jackson. E meu irmão, a gente queria ser alucinada. Meu pai não era muito presente. E um dia ela falou, filha, a mãe tem que contar uma coisa. Falei o quê? Sabe que o Michael Jackson é seu pai? Meu irmão, você tá na época. E quando ele veio para o Brasil, a mamãe conheceu. E teve você. E putz, eu passei a acreditar que o Michael Jackson era meu pai. Portanto, eu queria fazer o que o Michael Jackson fazia. Porém, eu não tenho voz para cantar, pessoal. Aí minha mãe me colocou no teatro. E um dia foi um cara, um caça-talentos, em Curitiba. E minha mãe me levou. Ele me assistiu fazendo algumas coisas. Eu devia ter uns 16 anos já. Não, quase 17. Quer fazer um curso para a TV? Aí eu falei, ah, não, TV? Eu, não, não. Falei, não, faço curso para a TV. Vamos ver como é que você sai, como é que você sai. Aí eu fiz um curso para a TV. Aí eu fui indicada para outro curso. Fiz outro curso de TV. E daí, cinco anos depois desses cursos que eu fiz, eu continuei fazendo meus trabalhinhos. Eu fui modelo desde os 11 anos de idade. E surgiu a oportunidade de fazer o teste. E eu vim, fiz o teste, passei. Gente, Gabs é testemunha. Eu fui a pessoa mais chorona de todos os testes que teve. Que a gente passou por várias etapas. Eu chorei todos os dias no teste. Mas assim, todos os dias eu chorava. Ai, Carol, está chorando por quê? Eu falava, porque eu estou indo mal. E fui chorando, 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 chorando. Estamos aí, galera. Esse foi o meu primeiro trabalho como atriz. Beijo. Cara, o primeiro beijo foi uma coisa muito doida. Porque coisa de garoto novo, né? Todos os amigos em volta, as amigas também. Todo mundo em volta para assistir aquele beijo, né? E foi isso. Uma festinha. Estava tocando uma música. Eu perguntei para ela se ela queria me beijar. E ela falou, espera aí que eu tenho que escutar a minha melhor música. É a música que eu mais gosto. Espera aí. Saiu assim, eu fiquei tipo... Caraca. Mas depois rolou. Primeiro coração partido. Gente, vou contar essa história. Eu sempre fui uma menina muito apaixonada. Assim, eu achava os meninos, sei lá, na primeira série. Na primeira série, lindos. Eu já tinha namorados na primeira série, gente. Era assim, era criança. Aquela criança que vai tudo emperiquitada para o colégio. Assim, ai, ai, meu namorado. Chegava em casa, chegava. Minha mãe achava lindo. Ela falava, ai, que fofo. Não era fofo, né? Aí eu lembro que o meu primeiro coração partido foi num aniversário meu. Minha mãe fez um aniversário que tinha parque, tinha tobogã. Ai, tinha piscina de bolinha. E tinha um túnel dentro da piscina de bolinha. E eu tinha uma prima, que ela era mais velha. E o menino que eu gostava, ele entrou nesse túnel. E eu falei, é a minha chance de dar meu beijo. Eu não estava na primeira série, gente. Já tinha passado. Já estava na quarta série. É a chance de eu dar meu primeiro beijo. Aí eu fui atrás dele no túnel. Quando eu entrei, ele estava beijando minha prima. Foi o meu primeiro coração partido. Ai, que triste. Fiquei triste. Joguei bolinha assim, pedi pra ela fazer o meu aniversário, minha mãe me deixou logo. Vingativa. Fiquei um pouco arrosada. Um menino bom. Ela é uma menina boa também. Gosto de dois. São amigos meus até hoje. Sem remorso. Primeiro, eu preciso falar uma coisa. Eu estou na capricha, ô. Não, quem está assistindo vai me entender. Gente, participei muito. Vida de garota. Assisti muito, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, estou na capricha. Vai, agora pode começar. Seus olhos, a casa do seu corpo. Sabe? Sabe que música é? Eu não sei se eu sei. Não? Não. O seu corpo é um... Como é que é? Qual é o nome? Ih, eu nem sei o nome dessa música. Bom, tudo bem, mas já cantou. Foi ótimo. Não. Seus olhos, o seu corpo é um sorriso pra dançar. No ritmo do amar, comecei te... Não, gente. É? Sério que eu não sei. É show de bola, hein? Seus olhos...